Bem-vindo à rotina alucinante de uma família americana. Mas não é uma família qualquer, não. Nádia Suleiman, 34 anos e de origem iraquiana, é mãe de óctopos. Isso mesmo, oito filhos de uma só vez. É o único caso no mundo em que todos os bebês sobreviveram. Lá nos Estados Unidos, Nádia ganhou o apelido de Octoman, a mamãe polvo. Um trocadilho com óctopos, polvo em português. O polvo, como você deve se lembrar, tem oito tentáculos. A octomãe, bem que precisava de oito braços, porque ela não cuida só dos gêmeos. Contando com os seis filhos mais velhos, são 14 crianças, todas de inseminação artificial. Divorciada e desempregada, Nádia luta para sustentar a família, enquanto o mundo acompanha cada passo da meninada. O parto aconteceu no dia 26 de janeiro do ano passado, neste hospital de Los Angeles. Olha só o tamanho da barriga de Nádia. Os exames até então tinham revelado sete bebês. Havia uma equipe de quase 50 enfermeiros, médicos e outros especialistas. Os bebês foram separados por letras do alfabeto. A, B, C, D, E, F, G e até G. Ninguém esperava o agar. Eu senti literalmente como um experimento científico. B, C, D, E, F, G e até G. Out. C, D, E, F, G e até G. B, C, D, E, F, G e até G. 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 De repente, surpresa. Na hora H, um dos médicos descobre o oitavo gênio. Noah, Malia, Izeia, Mariah, Jonah, Jeremiah, Josiah e Mackay. Seis meninos e duas meninas. Quase todos com nomes bíblicos. Depois de dois meses na UTI, a turma recebe alto. A família deixa o hospital no meio de um grande tumor. Foi insano, lembra a Nádia. Batiam no vidro, sacudiam o carro. Uma coisa selvagem e doentia. Nove meses depois, encontramos os óptuplos. Nesta casa de quatro quartos, numa rua tranquila no subúrbio de Los Angeles. É hora da papinha. Para alimentar tantos bebês ao mesmo tempo, uma mesa de oito lugares foi especialmente projetada. Às vezes eu sinto que Deus está me testando, como se fosse uma pegadinha, diz Nádia. Você não queria uma família grande? Agora se vira. Só de comida são mil dólares por semana, quase dois mil reais. A turma compra 16 litros de leite e 80 fraldas por dia. E a quantidade de roupa para lavar? Já imaginou? Eu uso a máquina de lavar pelo menos oito vezes por dia, conta a Nádia. A maior despesa, porém, é com as babás. A equipe custa 10 mil dólares, 20 mil reais por mês. Onde Nádia arruma tanto dinheiro? Você deve estar se perguntando. Ela vive dos cachês que recebe a cada vez que aparece na mídia americana. Reportagens, fotos, contratos, tudo isso gera uma renda que permite criar os 14 filhos. Mas por causa da super exposição, Nádia é bombardeada de críticas. Acusam a octomãe de explorar as crianças. Ela chegou até a receber ameaças de morte. Nunca tive um inimigo a vida inteira e, de repente, milhões estão contra mim. Isso faz sentido? Não. Meu objetivo na vida era ser mãe, diz Nádia. Eu fui casada, mas não consegui engravidar. Também não era apaixonada pelo meu marido. Dois anos de casamento terminaram em divórcio. Desesperada para ter filhos, Nádia procurou um tratamento de fertilização. Um amigo doou o esperma e, de 2001 a 2008, nasceram os seis primeiros bebês. Nádia queria mais. Ela decidiu gerar, de uma só vez, outros seis embriões que haviam sobrado e ainda estavam congelados. O médico ficou chocado e tentou me convencer a descartar alguns embriões. Mas qual dos meus filhos eu mataria? Noah, Isaiah, Jonah. Por isso, eu quis ter todos. O médico cedeu e implantou os seis embriões no útero de Nádia, bem mais do que os especialistas recomendam. Ele acabou sendo expulso da Sociedade Americana de Medicina Reputiva por ter agido de forma antiética. Dois dos seis embriões se dividiram e se transformaram em gêmeos, o que resultou num total de oito bebês. Os óctopos, nascidos há um ano. O dia na casa dos óctopos começa cedo. Às sete da manhã, todo mundo já está acordado. Nádia dormiu apenas três horas. Nádia dormiu apenas três horas. Sim. 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 O jeito é escovar os dentes? Na marra. Não há um momento sequer de calma e silêncio na casa, diz esta amiga de Nádia. Sempre tem alguém chorando, gritando, correndo. Stop it! Quem sofre com a confusão geral e com a sede da imprensa são os filhos mais velhos. Oh! Não! Ok. Se você escolhe dizer isso uma vez, olha pra mim. Se você escolhe dizer isso uma vez, você vai sair de tempo. Nádia, há oito anos, é o mais rebelde e agressivo. Eu gostaria de ficar com a minha mão. Não com os seus coelhos, Nádia! Nádia! Nádia é muito criativa, mas fica entediado rapidamente, diz Nádia. E quando isso acontece... Durante a filmagem, ele se irrita com a câmera. Nádia tenta acalmá-lo, mas de repente... O que é o seu propósito? Você cortou a minha nozinha. Oh, não! Você cortou a minha nozinha. Com um coelho. Você cortou a minha nozinha. Você não faz isso. Você não faz isso. Eu vou te dar uma nozinha. Eu vou te dar um nozinha. Eu vou te dar um nozinha. Eu estou tão tão cansado. Eu estou te dando um nozinha. Perseguição de paparazzi, problemas na justiça. E uma avó, que é o cão chupando a minha nozinha. Você é um total, total irresponsável. Domingo que vem, essa história continua mostrando um outro lado da fama. Nádia Suliman e seus 14 filhos voltam no próximo domingo.